Em São Lourenço do Oeste, o programa recebeu o nome Ilumina Cidade Jardim. O investimento em luminárias de LED ultrapassa 3 milhões de reais. O município de São Lourenço do Oeste possui hoje 4.200 pontos de iluminação pública na cidade e nos três distritos. E nesta etapa da operação de crédito, o município fará a substituição de mais de 3.500 pontos, ou seja, mais de 80% dos pontos. Um estudo sobre a iluminação realizado na cidade mostrou a necessidade de mudança no sistema. A gente fez um estudo luminotécnico do parque que apresentava aqui no município de São Lourenço do Oeste. E imagina que ainda temos postes com iluminação de 70 watts e braços de 1,5 metro. Então isso no estudo comprovou que é praticamente impossível você ter uma qualidade na iluminação com esse tipo de parque implantado. E através do estudo luminotécnico, a gente observou que foi necessário aplicar alguns tipos de potência. Ou seja, nós temos hoje a menor potência vai ser 100 watts e a maior vai ser 400 watts. E vamos substituir mercúrio, sódio, metálico. Em saudade do Iguaçu, o projeto de modernização na iluminação iniciou em 2017, quando foram instaladas 290 luminárias de LED. Nesta segunda etapa, mais 634 unidades. Nós contratamos um engenheiro elétrico, ele fez toda a parte de luminosidade, inclusive adaptando os braços, as ruas mais estreitas com braços de 1,80, 2,20, 3 metros, as maiores avenidas que nós temos aqui. Justamente investimos 450 mil reais nisso. É um projeto que se paga em 4 anos. Luminárias de LED em todas as vias da cidade, comunidade do Urutu, acesso ao condomínio, Iate Clube Salto Santiago, rampa municipal e a comunidade de Santa Rosa. De acordo com o prefeito Mauro, já existe um estudo para expandir o projeto para outras comunidades. As comunidades que nós temos aí, que vai 5, 6, 10 pontos de luz, para puxar a energia de baixa tensão e também colocar nessas comunidades a iluminação de LED. A gente vê que ele se paga logo e tem uma melhoria muito grande na qualidade de vida dos moradores. A maior expectativa, tanto para São Lourenço do Oeste, quanto saudade do Iguaçu, é a economia que o sistema moderno deve trazer. A expectativa nossa é que a nossa economia seja em torno de 30% da nossa fatura, ou seja, é possível que tenhamos uma conta superavitária no final do processo. Talvez lá na frente você possa até pensar em se diminuir a taxa de iluminação pública do nosso usuário, do consumidor. Então esse investimento vem muito a calhar, porque ele melhora a qualidade de vida, a segurança e vai dar uma economia muito grande à nossa população. Então, vamos lá.